Olá, Cássia, boa noite. Qual é a tua cidade, Cássia? Milena Lopes, Zeli, sejam bem-vindos, hein? Que bom que vocês vieram, que bom que vocês não perderam o metrô, né? Chegaram na hora certa. Bete e Maria, qual é a tua cidade, linda? A família tem que estar presente, né? Obrigado pela sua presença. Oi, Sueli, qual é a sua cidade, Sueli? Não lembro de você, tantas pessoas. Alfredo Cardoso, que alegria, Alfredo Cardoso. Obrigado pela sua presença. Siderópolis, hein? É isso? Laura Agostinho, boa noite, Laura. Luciano Lacerda, como encontro material? Qual material, Luciano? Maria Wolfen, boa noite. Piracicaba, né? Primeira vez, seja bem-vinda, querida. Oi, Eleni. Nossa, não podia faltar, né, Eleni? Que boa noite. Que bom que você veio. Obrigado pela sua presença. Luciano, qual é o material, querida, que você está procurando e não encontrou? Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Coração pra vocês, hein? Boa noite, Sida, Mamete. Pucarrocha, qual é a sua cidade, Pucarrocha? É a primeira vez? Oi, boa noite. Vai colocando aí pra mim, vai escrevendo pra mim aí, pra nós, né? Se é a primeira vez, qual é a sua cidade, tá? Que legal. Mais uns minutinhos, nós estamos começando o nosso encontro, que com certeza será divino. Suzy, seja bem-vindo. Cátia Faita, que bom que você veio, Cátia. Vou convidando os seus amigos, por favor. Rosângela Santos. São Roque, obrigado, Rosângela. Seja bem-vinda, linda. Lúcia Schneider. Aí, Lúcia, tô esperando ali o... O puxa-puxa, é isso, né? Pucarrocha, sim, Siderópolis. Pucarrocha. Meu pai, não lembro de você, Pucarrocha. Você deve lembrar do papai, da mamãe. Deve conhecer a minha irmã, a Sandrinha, né? A locutora da cidade. Aliás, porque eu falei pra minha irmã, assim, ó. Grave um CD, dizendo assim, olá, pessoal, aqui é a Sandra, eu acabei de morrer, o meu velógrafo vai ser de atal. Dá um beijo nela, se você vem por aí, tá? Aglaé B, seja bem-vinda. Oi, Ricardo. Sou de São Paulo, capital. Obrigado, obrigado, Ricardo. É um prazer te ver aqui, cara. Divinópolis, Minas Gerais. Obrigado, Cida. Hertha, oi, seja bem-vinda também. Vamos convidando os seus amigos, dá lá um compartilhar, né? Que sabe se você possa trazer alguém. Presta a noite que será maravilhosa, hein? Claro, Renaudo, eu me lembro dele. Ah, claro, eu me lembro, claro, claro, claro. Agora eu lembro, sim, por cá. Beijo pra vocês, hein? Dê um beijo na Sandra quando ela passar por aí. Oi, Marivane. Que bom que você tá aí, Marivane. Vera Cardoso. Juliane, oi, que bom que você veio, Juliane. Pois é, Marcio, eu tenho que estudar o meio inglês aqui pra te dar oi, né? Seja bem-vinda, querido. Importante que você tá aí. Então, enquanto você... Diogo Bonnet, tava demorando, hein? Zélia Tereza Bezerra, obrigado pela sua presença. Então, hoje nós vamos falar sobre pense pequeno, pare de pensar pequeno e seja grande. E eu vou fazer uma pesquisa com vocês. Vamos lá. Eu gostaria de saber de vocês se, durante a sua caminhada, nesse momento, você já tem uma caminhada longa, média, tem uma caminhada. Você pensa muito mais pequeno ou você pensa muito mais grande? Nesse momento, seja honesto com você mesmo. Pensa pequeno ou está pensando grande? Coloque ele pra nós, vamos lá. Coloque ele pra nós, vamos lá. Então, Rosélia, Joel Fábio Bis. A Sueli disse que pensa grande. A Eleni disse que eu penso médio, né? Que legal. Então, você pensa pequeno ou pensa grande? Enquanto isso, tô ajeitando o equipamento aqui. Olá, pessoal. Digitando ali, hein? O Ricardo Antônio disse que eu quero pensar grande, mas eu tenho um bloqueio de acreditar. Obrigado, Ricardo. Vamos conversar a respeito, ok? O Ricardo fala, inclusive, de ter fé. Vamos conversar a respeito, tá? Então, galera, obrigado pela presença de vocês. É uma alegria muito grande. Eu digo sempre é um prazer, né? Porque todas as vezes que eu preparo as lives, a gente prepara com muito carinho. Sempre pensando no melhor de cada um de nós. Quem está aqui pela primeira vez, eu não sou guru. Eu não sou o cara, entende? Que realizou todos os seus sonhos, tudo, pra poder ensinar pra vocês. Eu não quero ensinar. Eu vou colocar aquilo que eu vivi, que eu vivo. E quem sabe, né, Gabriel? A gente possa aproveitar alguma coisa. Ninguém tem a receita pronta. Existem muitas terapias no mercado. Muitas pessoas, inclusive, vendendo riqueza fácil, né? Muitas pessoas querendo ensinar algo, talvez, que não viveram. O que eu faço sai do meu coração. Tenha certeza absoluta que sai do meu coração. E, de repente, pode ser pra você ou pode não ser pra você. Seja bem-vinda. Sexta-feira. Muitas pessoas, talvez, aproveitaram o grande feriado, né? Mas você está aqui. Estamos com uma turma bem legal. Eu estou muito feliz com isso, tá? Sete segundos pra nós começarmos. Quem não convidou ninguém ainda a convide. Quem está pela primeira vez e ainda não colocou, coloque. Estou pela primeira vez. Em sete segundos nós estamos começando, tá? Então, pra nós pararmos de pensar pequeno e pensarmos grande e querer desejar e materializar os nossos sonhos de uma maneira mais leve, mais suave, mas do tamanho que a gente deseja. Quem está pela primeira vez, eu quero dizer que nós começamos sempre a nossa conversa, como estamos começando aqui, né, Suzy? Fazendo alguns exercícios simples, mas que movimentam o nosso físico, o nosso emocional e o nosso espiritual. Isso é extremamente importante. Todas as lives eu faço isso e vou continuar fazendo. A nossa mente, tudo é mental. A nossa mente tem poder. A sua mente tem poder. É o nome do meu curso. E é uma realidade. Pra isso, é pequeno... Alguns exercícios pra estimular. Alguns exercícios pra nos conectarmos, Suzy. Você teve um dia de trabalho ou não, tá na praia ou tá em casa, tá cansada, ou tá feliz ou não está feliz, ou tá se questionando, como o Ricardo, com toda a sua humildade e sabedoria, colocou. Obrigado, Ricardo. É, Noronha. Regina. Então, cada um fez o seu dia. Por isso que nós somos arquitetos do nosso destino. Vamos lá. Vamos nos conectar. Três respirações com profundidade. Inspirando em quatro tempos. Segure em quatro tempos. Soltem em quatro tempos. Ok? Vamos lá. Inspirando. Segure. Solte. Calma. Mais uma vez. Inspirando. Segure. Solte. Pela terceira vez, com calma. Consente-se na sua respiração. Traga a sua mente na conexão direta da sua respiração. É que nem um macaquinho a nossa mente. Tá pulando de galho em galho. Traga pra cá. Conexão. Inteira. Uno. Vamos lá. Mais uma vez. Inspirando. Segure. Solte. Isso. E vai relaxando. Encontre uma posição confortável. Desligando outros equipamentos. Né, Roberto? E conecte com a gente. Com você mesmo. Obrigado, Ângela e aluna linda. Depois da respiração, como tudo é mental, nós temos hemisfério direita e esquerda. Nós já conversamos a esse respeito. Vamos trabalhar o hemisfério direita e esquerda, então, com o seguinte movimento. A cabeça leve para a direita e para a esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Ah, você faz yoga, você faz pilates, você faz outros tipos de fisioterapia. Não importa. Parabéns a você. Faça. Agora a movimentação da sua cabeça, 360 graus. Vamos lá, Sueli. Tem algum desconforto? Vá com calma. Sentindo o prazer de fazer. Para, respire. Agora para o lado esquerdo. Obrigado, Marcos. Obrigado, João Carlos. Eu tenho certeza absoluta de que se você acordar 15 minutos antes do horário normal, aquela rotina sua normal diária, e você fizer esses exercícios e outros exercícios, lógico, é que são tão simples, né? Você vai ter o teu dia diferente. Vai soltar o corpo, vai estabelecer uma conexão mental com você, e vai ser uma delícia. Feito isso, nós sabemos que nós somos seres espirituais. Ninguém duvida mais disso, né? Ah, dentro dessa matéria, algo que se movimenta. É a luz, é a energia, é a chia, é a qui, não importa o nome. Mas é isso que nos dá vida, que nos dá sorriso, que nos dá uma gratidão, uma vida plena, que nos dá prosperidade. A prosperidade depende dessa energia, com certeza absoluta. Tudo é energia. Então, se você produzir energia, você pode ser um vulcão de realização dos seus desejos. Porque a energia sai de você, e toda a vida ela começa de dentro para fora. Andréia, você pode esperar até o final, Andréia. Ou escreve aí, mas eu vou responder no final, tá? Mas pode escrever. Então, toda a energia sai de dentro para fora. Então, nós temos energia. Fazendo esse movimento, você vai sentir energia em você. Se você está com pouca ou com muita. Por quê? Depende do seu dia, do seu estado emocional. Da sua qualidade de vida. O universo responde a nossa qualidade de vida. O universo, às vezes, ele não vai te dar o teu desejo, eu vou explicar depois. Mas ele vai te dar o teu merecimento pela tua sintonia que sai do seu coração. É uma linguagem repetitiva para você? E por que você não faz? Se está fazendo, parabéns a você. Então, vamos lá. Faça esse movimento. Aproximando as mãos calmamente, você vai sentir algo especial. Coloque na sua cabeça. Vamos cuidar da nossa criança? Vamos cuidar da criança interior. Toques de carinho para você mesmo. Toques de amor. Toques se sentindo como um ser humano. Uma pessoa diferente. Aquela pessoa que se ama. Aqui na frontal. Na frente. A orelha. Vamos lá, Sirlene. Benedita, vamos lá. Juliane. Isso, vamos, Valdirene. Mexer na orelhinha. Mexer na orelhinha. Olha que delícia. Os músculos da face. Todos os dias olhando para o espelho, ou de olhos fechados, ou se massageando assim. Agora, dê um abraço em você mesmo. Vamos, Morata. Feche os olhos, por gentileza. De olhos fechados, faça mais uma inspiração. Mentalmente, repita essas palavras. Eu me aceito. Eu quero. Eu posso. Eu faço. Minha mente tem poder. Pai, repetindo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado. Sinta essa conexão emocional e espiritual com você. Todos os seus órgãos, maravilhosamente, como numa orquestra sinfônica, te dão vida. Te dão a energia que você precisa. O pensar grande que você precisa. Talvez o que falta é exercício. Olhos fechados. Expire mais uma vez. Eu vou falar um, dois, três. Quando eu falar o número três, se você aceitar, eu estarei ali, te dando um abraço de luz e de energia. Expire. Um, dois, três. Receba o meu abraço. Um, dois, três. Mantenha essa conexão. Agora pense numa pessoa, uma pessoa da sua família, uma pessoa que esteja precisando ou que você gostaria de enviar esse abraço de luz e energia. O teu abraço. O teu estado emocional e espiritual que você está agora. A tua energia. Pense numa pessoa. Quando eu falar o número três, mande esse abraço para essa pessoa. Um, dois, três. E via esse abraço. Abre os seus olhos. Obrigado, Helena. Obrigado, Thelma. Obrigado, meu amigo em particular. Bom, barçado. Saudades. Palmas para você. Palmas pela sua presença. Palmas pela sua decisão de desligar a televisão, de estar em outro local, com amigos ou com amigas, ou viajando, ou qualquer outro lugar. Mas você decidiu, né, Edivonete Ramos, você decidiu estar aqui essa noite. Muito obrigado. Enquanto eu preparo aqui o equipamento, você tem sete segundos, ou um minuto, ou menos, tal, para convidar os seus amigos para esse encontro que está sendo maravilhoso. Quem chegou depois e está pela primeira vez, coloquei a professora, estou pela primeira vez, ok? Vamos lá, convidando seus amigos, ou escrevendo estou pela primeira vez, né, ou colocando eu penso pequeno ou penso grande. Já vamos entrar no tema. Então, ratificando. o que eu falei para vocês, a presença de vocês é o bálsamo da minha criança interior, né? Eu vou colocar aquilo que eu acredito ser verdadeiro, aquilo que eu experimentei, tá, Nelson Meirelles, e não deu certo, e aquilo que deu certo. Cada um tem o seu caminho, a sua história, a sua receita de bolo, mas o mais ideal de tudo isso é nós termos a humildade de ouvir outra pessoa, né, Nelson? E quem sabe a outra pessoa possa abrir uma porta, ou melhor, despertar, ou melhor ainda, sintonizarmos com aquilo que a gente não está vendo nesse momento. Às vezes você aprende com uma pessoa que está na rua, com o outdoor, com a leitura de um livro, com uma live, mas é preciso essa conexão, essa troca de experiência. Para quem já me acompanha, eu peço licença para falar para quem está pela primeira vez, de que eu sou parapsicólogo, palestrante, eu sou terapeuta, mestre reiki, e agora entrou a minha namorada, Clicy Teresinha Graça, um beijo. Obrigado, Lucila. Pensa grande nisso. Mas, acima de tudo, né, Lucila, sou um menino de 65 anos de idade, que teve depressão com tentativa de suicídio, teve transtorno bipolar, foi muito complicado, e tudo ao mesmo tempo, como se fosse uma tsunami, veio um câncer também, com problemas de separação e com problemas financeiros. Hoje eu olho o passado, né, Lucila? Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Aprendi um monte. Foi o meu exercício muito complicado, muitas dores, muitos choros. Se eu contar detalhes, vocês ficariam até apavorados. Mas eu estou aqui. Ah, vou contar um. Normalmente, eu não conto. Sem dinheiro, problemas, palestrante, três filhas, precisava dar um jeito. E comecei a dar palestras, eu não tinha dinheiro nem para pagar o IPVA do carro, nem muito menos seguro, muito menos prestações e tal. Eu andei dois anos sem pagar documento, multa e tudo mais, e dois anos rezando, orando, passando por barreiras, com o terço na mão, porque eu precisava, eu precisava. Consegui. Então, pare de pensar, pequeno. Ou melhor ainda, Nelson, pare de pensar que você está condenado a sofrer, que você é vítima de algo, que você é imerecedor. Que Deus não te ama, né, Janete? Eu vou ser bem objetivo, é o meu estilo. Seja honesto com você mesmo, né? Obrigado pela sua presença, mas se achar que não é agradável, tenha liberdade. Eu procuro trazer ferramentas para a gente se transformar. Pare de pensar pequeno. Como é que você programa um computador? Como é que eu programo um computador que está aqui na minha frente? Ele já vem programado? Às vezes, entra o vírus, danifica o software, e eu preciso formatar o computador. Ou tem um problema técnico, eu tenho que chamar o técnico, ou levar numa loja, numa empresa, para que faça a limpeza, ou que faça a correção daquele programa para o meu computador voltar a funcionar adequadamente. Às vezes, ele trava. É o equipamento? Boa noite, Regina. É interessante que parece que nós somos a mesma coisa, né, Glorinha? Nós somos humanos. Sula Baldo. Nós somos seres humanos. Mas nós viemos com uma programação. Nós trouxemos um enxoval. Antigamente, eu dizia que nós nascemos com uma folha em branco, né? Mas não é. É mentira. A nossa programação começou desde o primeiro momento, dos segundos da gestação da mamãe, e de vidas passadas também, que não vão entrar nesse assunto agora. Mas nós temos uma programação. Temos um processo interno. Temos respostas automáticas para tudo. Você já percebeu isso? E por que nós pensamos pequeno? Se nós somos a imagem do Pai, a criatura dele, herdeiros dele, ele nos deu esse poder, se acreditar em ser as mais obras do que eu, a fé remove montanhas? Seja bem-vindo, Solange. Crenças limitantes, que eu falei na última live, eu procurei pensar muito grande, porque eu sou idealista. Estou preparando a respeito disso. O que é o idealista? Eu sou o quinto filho da mamãe, então, segundo, terceiro, quarto e quinto, ou mais, o segundo, ou nasceu um irmão antes e você é o segundo. Normalmente, é uma pessoa sonhadora, sensível, fácil, frágil, chora fácil, sabe? Muito inseguro, muito medo. Eu sou essa pessoa. Mas eu pensava grande, sonhava grande. O mundo grande. Grande. Sempre pensei grande. E não tive nada. Calma. Aliás, perdi tudo. Sonhava grande. Pensava grande. Não tive nada. Bom, qual é a relação, então, hein, Suzana? Piloto automático? Pensa grande, mas age no piloto automático? Quer realizar grande, mas está no piloto automático? Está na rotina do dia a dia? Não. 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 Mas, às vezes, a gente diz para nós mesmos, né? Nossa, eu preciso fazer algo diferente. Eu vou dizer que estou desenvolvendo o tema, vou dar algumas sacadas no final, depois vou falar do curso e vou fazer o encerramento no final. Às vezes, não, mas eu preciso fazer algo diferente. Mas não consegue. Como diz o Ricardo, não consegue. Aí vem aqueles pensamentos negativos. Eu não vou repetir das crenças limitantes que eu falei outra vez, né? Vem aquela ficção. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas isso não é para mim. Pessoal, nada é impossível. Nada está além do seu controle. A não ser que você coloque uma barreira. Se eu mostrasse a câmera do outro, da trás, aí você vai ver uma parede cheia de cartazes, que é como eu trabalho. Tem uma que move, eu vou mostrar para vocês. Faz alguns anos que está ali na parede. Nada é impossível. Nada é impossível. Alguns anos está aqui. Para ele tudo é possível. Poxa vida, mas professor, se para ele tudo é possível, como é que eu não consigo? Por que eu penso pequeno? Ou eu quero pensar grande? Eu não consigo. Eu não consigo um grande amor. Eu não consigo carro. ou tem problemas financeiros, ou problemas de relacionamentos. Veja que praticamente em todas as lives nós falamos isso. Mas temos que falar, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Não é, Glorinha? A não ser que você coloque uma barreira. Doutor Amit Goswami, um dos maiores físicos quânticos. Passamos quatro dias, cinco dias com ele em São Paulo. E aprendi muita coisa dentro da física quântica. O mais gostoso de tudo que eu aprendi foi que quando nós estamos vivendo uma plenitude, quando nós conseguimos nos integrar, quando nós conseguimos nos integrar, quando nós conseguimos nos integrar com a do universo, a energia, se já dá o nome que você der, você está dentro do campo das infinitas possibilidades. Mas você continua se perguntando, e eu, por que eu não consigo? Ou talvez você que está pela primeira vez e está me conhecendo, porque a Maria me conhece já há muitos anos, ou alguns anos, até comprar os meus cursos. Eu tenho aqui algumas alunas, que eu deixo muito claro no curso a respeito disso. Você conseguiu tudo? Eu digo, não. E que bom que eu não consegui tudo. Ou você está preocupado porque os outros estão conseguindo e você não? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você seria capaz, neste momento, de você escrever para mim, para nós, o que realmente você quer, numa palavra só? Vamos lá. Você seria capaz de colocar numa palavra o que realmente você quer? Estou esperando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que realmente você quer? O Ricardo Antônio disse que é saúde. Vamos dar um jeito, Ricardo. Anote meu telefone para conversar comigo. Amanhã de manhã, 559-8424-8003. O Jade disse que tem tudo. Obrigado, Jade. O Benedito Leão disse que precisa de prosperidade. O que realmente você quer? E aí? Eu vou escrever aqui, Henrique. A Ângela Maria disse que... Salve, Antônio Pôr. Um grande abraço, querido. A Ângela diz que é... A minha aluna linda diz que é paz. O que realmente você quer? Sabe aquela coisa que vem lá do fundo do seu coração? Paz. Prosperidade. A Cida diz que é prosperidade também. O Benedito Leão diz que é prosperidade em todas as áreas. E aí, Ivone, Newton, o que realmente? Sabe? Onde você está colocando a tua energia, o teu foco agora? Onde o universo precisa mandar para você ir? Onde você precisa sentir aquela comunhão de reciprocidade, de troca de luz, de energia, é que as portas vão se abrindo. Bom, cada um tem a sua necessidade. Aí a pergunta é... A outra pergunta é para nós todos. Aquilo que você quer nesse momento. Então, vamos lá. Saúde. Prosperidade. Paz. Ok? Dinheiro. Trabalho. Aquilo que você quer. Equilíbrio. Como é que você está trabalhando dentro de você em forma de sentimento? Como é que você está sentindo isso? Porque quando você fala prosperidade em todas as áreas, aí eu te pergunto, mas dentro de você o sentimento, a vibração, o que é? Está faltando? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que é possível? Mas está difícil. Já faz dois, três anos que eu estou tentando. Você fez terapias. Você comprou cursos de colegas por aí. Tem colegas fantásticos. Tem cursos fantásticos. Dois, três, quatro, cinco mil reais. Tem cursos fantásticos. Você fez um, fez dois cursos e não conseguiu. Terapia. Então, a pergunta é, você quer isso? Mas isso que você quer, presta atenção, isso que você quer, já está dentro de você? Porque o universo, ele vai proporcionar para você mecanismo de ação conforme a tua vibração interna. Então, você pode me perguntar, como é que eu posso vibrar se eu estou com câncer? Como é que eu posso vibrar uma saúde? Você até pensa grande querendo ter uma saúde, mas dentro, como é que você está? Porque quando o médico falou para mim, Sandra, o senhor Antônio, você está com câncer no nariz? Eu disse, tudo bem, mas estou curado. E vou contar mais para vocês ainda. Aí, quando eu fui no hospital de caridade, aquele amarelo lá no Moro, lá de Florianópolis, que o médico me marcou para começar a fazer a quimioterapia, ele disse para mim assim, senhor Antônio, nós vamos começar segunda-feira a quimioterapia, depois você vai fazer a radioterapia, depois você faz a quimioterapia ao mesmo tempo. Foi complicado. Eu falei assim, não, não, doutor, eu não vou fazer segunda-feira a radioterapia, eu só vou fazer daqui a 30 dias. Ele falou, você está maluco? Daqui a 30 dias o câncer pode estar em metástase, você está morto. Não, eu preciso trabalhar, eu tenho três filhas, a ex-mulher, eu preciso, eu estava com três palestras marcadas no Rio Grande do Sul, morava em Florianópolis, e eu preciso dar essas três palestras para gerar 10, 15 mil reais para passar o final do ano, Natal, em fevereiro, com esse dinheiro. Ele disse, não tem como. Ele disse assim, eu te dou 15 dias. Eu disse, então tá, daqui a 15 dias eu volto. Olha o que eu fiz. Eu peguei carro, fui, no carro eu fui dar palestras. Quando eu cheguei em Carlos Barbosa, Florianópolis a Carlos Barbosa, eu, na noite, claro, uma semana depois, à noite eu comecei a dar palestras, e quase no final da palestra eu fui dar um comando no computador, e aquilo jorrou, jorrou sangue do nariz. A menina correu no banheiro e trouxe uma toalha, eu coloquei a toalha na narina e continuei dando a palestra. Mas claro que alguém perguntou, mas o que é isso? E eu falei, olha, eu estou com câncer. Mas estou aqui. O que vibra dentro de você? Eu sei que não é fácil, querida, mas o que vibra dentro de você? O impulsivo existe na mente mortal. Não faz parte do mundo criado por Deus, e nós somos criados por Deus. Nós não somos mortais. Até se pensar em matéria, sim. É preciso enxergar o potencial em lugar do problema. Eu também tenho dificuldades. Claro que eu tenho dificuldades, e que bom que eu tenho. Qual é a diferença entre vencedor e fracassado? Pá! É pensar diferente, agir diferente. Richard Bach diz o seguinte, se você justifica as suas limitações, continua limitado. Vou repetir, se você justifica as suas limitações, continua limitado. Tome a defesa da liberdade, da criatividade, da grandeza dentro de você. E certamente você será fortalecido. Esses últimos três dias aqui, né, Juliana? Esses últimos três dias aqui, Sabrina, aqui é onde eu estou gravando. É o meu consultório. Eu recebi um menino que vai fazer um concurso sábado, agora, amanhã, e domingo, o dia todo. O cara sabe tudo. Mas estava meio nervoso, meio ansioso, né? Meio isso, meio aquilo. E a gente trabalhou essa parte emocional, a parte espiritual. O cara saiu daqui dizendo assim, vou gabaritar. Por quê? O que estava faltando era o emocional e o espiritual. Então, às vezes, a gente acha que tem capacidade, mas tem que ser congruente, congruente com os quatro corpos. O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Tudo isso tem no meu curso Sua Mente Tem Poder. E nós vamos trabalhar na jornada de 26 a 30, com cinco especialistas. Qual é a porta de acesso, Juliana? Qual é a porta de acesso a todo o poder onde é que está a porta de acesso a todo o poder que você tem? Na sua mente. Alguém perguntou para um guru assim, qual é a chave do universo? E ele disse o seguinte, tem as boas notícias e tem as más notícias. A má notícia é que não existe chave para o universo. E a boa notícia é que a porta nunca esteve trancada. E aí? Claro que tem que... Se tudo é mental, eu preciso desprogramar a minha mente. Isso eu tenho falado o tempo todo. Para desprogramar a minha mente, eu tenho que parar, tenho que fazer curso, tenho que investir, trabalhar minhas crenças limitantes, como eu fiz a outra vez. O que dificulta... É, Antônio e Ricardo. Goya Tomás, um beijo, Goya, minha sobrinha linda. O que dificulta o pensamento criativo? O que dificulta você encontrar outros caminhos? O que dificulta você encontrar outros namorados, trabalho, dinheiro? O que dificulta você ter uma vida maravilhosa? O que dificulta a programação engessada? Engessada. Aquela do piloto automático. Tem uma casa, tem um marido, tem um homem, tem... Ou aquela que... E está no seu mundo. Vai! É preciso limpar. De outras terapias. É preciso criar um novo... Sabe, ninguém tem a receita do bolo. Existem caminhos que nós percorremos, esse caminho que é complicado e vai quebrar a cara. É você. foco, dedicação. Cai. De pensar pequeno. Parando. Não é seu. Não é você. É a outra pessoa. É uma máscara. Ou duas. Ou três. Ou é espírito. Ou obsessor. Não é você. Na essência, você não é essa pessoa. Assim como eu não era. Não é? Só que... Não é? Não é? Não. Não. Assim como eu não era. Não era tão forte. Não era. Pessoal do YouTube, só um pouquinho, por favor, que deu problema no Face aqui, tá? Vamos ver se eu consigo... Um pouquinho de problema da internet no Facebook, vamos ver. Só um momentinho, por gentileza, que eu quero ver se eu consigo. Só um pouquinho, por favor, que está dando problema de internet, tá? Pessoal do YouTube, por gentileza, dê um toque para mim se está tudo ok aí. Pessoal do YouTube, por gentileza, dê um retorno, alguém, Benedito, dê um retorno para ver se voltou. Obrigado, Ricardo. Pessoal do Facebook, por gentileza. Alguém do Facebook, dê um retorno, por gentileza, se está tudo ok. Obrigado, Márcio. Só um segundinho, vou ver se o pessoal do... Do Face... Ok, pessoal, eu vou continuar aqui. Pessoal do YouTube, tá? Então, obrigado, Ângela. Vê se está tudo ok aí já no Facebook agora, tá? Obrigado, Ângela. Então, tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas ali no YouTube. Por gentileza, no final eu vou responder, ok? Então, eu estava falando o seguinte, tudo é mental. Eu preciso trabalhar a minha mente. Todo mundo vai falar isso e eu vou falar todas as lives que é preciso trabalhar a mente. Por que é preciso trabalhar a mente? Eu sou parapsicólogo, terapeuta, mestre reiki e trabalho uma hora, 60 minutos, 75 minutos diariamente a minha mente. Eu tenho uma disciplina mental e emocional fantástica para poder me manter vivo, feliz, sadio, com força. É preciso cuidar da sua mente. Porque se você não cuidar da sua mente, você não vai pensar grande. E se você quiser pensar grande e não cuidar, não alimentar a sua mente com terapias, com leituras, com conversas maravilhosas, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque o capeta, que é a energia negativa ou obsessores, ele vai estar do teu lado também. Gente, isso que eu estou falando é tão forte, que eu estou preparando um material sobre energia negativa, é tão forte. Eu passei por todas as situações. Um dia eu estava sentado dentro de uma igreja, para quem conhece Florianópolis da Trindade, em São José, acho que na igreja de Santo Antônio em São José. Eu estava sentado, claro, isso há uns 10 anos atrás, quando eu tinha uma vida muito irregular. E não dava nada certo. Tudo é mental. Aí a pergunta que eu te faço, Selenie, minha aluna linda, a pergunta que eu te faço para vocês que estão aí, pela primeira vez que me acompanham, qual é o tempo que você dá para a sua atitude mental? A sua mente tem poder. É o título do meu curso, mas é o título. Eu tenho mais de 600 alunos, eu posso dizer para você que 80% não chegaram no final do curso. Por quê? Não gostaram? Não. Porque não sabem o que querem. Acharem que o curso é uma pílula mágica. Não é só o meu, das outras colegas também. 85% dos cursos nos Estados Unidos, eles nem abrem. Tem que fazer exercício, Valéria. Tem que educar a tua mente. Tem que programar, tem que executar. Se você entender isso, você vai pensar grande e vai realizar grande, sim. E vai soar bastante. Então, algumas sacadas, um pouco rápida, em função do tempo, é, primeiro, você quer mudar o mundo? Pegue um caminho diferente de dois locais que você acostuma a ir frequente. Converse com pessoas estranhas. Aceita o ponto de vista deles. Viva diferente. Saia da normose. Essa é a realidade. Eu tenho um livrinho aqui do Paranahansa e Algananda. Eu acho fantástico, né? Ele diz aqui na página 8. Deixa eu ver aqui. Na página 8. É um resumo. Olha só, presta atenção. Acho que eu já li umas 500 vezes isso aqui. As oportunidades na vida são criadas. Não surgem por acaso. Você entendeu, Valéria? Não surgem por acaso. Você tem que criar. Para isso, tem que trabalhar sua mente. Para isso, tem que pensar grande. A Eleni disse que cresceu e continuou estudando. Obrigado, Eleni. Livre-se do juízo. Livre-se do julgamento. Livre-se da comparação com as outras pessoas. Dá para você. Obrigado. Vale. Te amo. Quando tem vontade de dizer, de julgar a pessoa, de fazer uma fofoca, qualquer coisa parecida, pare. Respire fundo. Se controle. Aí você vai estar cuidando da sua mente. Pegue algo. Pegue algo diferente. Algo que você acredita. Ah, mas não vai dar certo. Você acredita. Você vai olhar a história de todos os megas inventores da humanidade ali. Foi exatamente isso. Nunca desistiram. Tente imaginar condições e vá em frente. De repente, o tempo que você quer. Ah, eu quero ter sucesso daqui a um ano. Ele pode vir daqui a cinco anos. Ele pode vir a três meses. Vai depender da proporção do tempo que você dá a ele e quais são as estratégias mentais, emocionais que você está utilizando. vai, Sabrina. Decida como se fosse hoje. Hoje. Não amanhã. Amanhã você não está aí. Amanhã você não está aí. Escolha um dia do mês para fazer escolhas como se a Terra fosse acabada na manhã seguinte. Não, é hoje. E aí vem os pensamentos. Reflita. Tome a decisão. Faça. Às vezes tem que... Aí eu te pergunto o seguinte. O teu grau de comprometimento vai até quando? Você é capaz de desligar uma televisão para fazer um trabalho? Você é capaz de deixar de navegar na rede social para ler um capítulo do meu livro que vai entrar no mercado ou de outros livros? Você é capaz de deixar uma janta para de repente entrar lá no meu canal do YouTube que tem mais de 400 vídeos ou outros vídeos? Tudo tem um preço. Tudo. Se me perguntarem por que eu estou fazendo essa lá que estou ganhando alguma coisa? Claro que eu ganho. Eu já sou milionário. de prosperidade. O que é milionário de prosperidade? Hoje é ter uma família maravilhosa. É ter uma namorada maravilhosa. Ter uma cama maravilhosa para dormir. É ter um jantar maravilhoso. É se sentir feliz. É ter jogado frescobol hoje ali no balneário na minha cidade, Iraí, Rio Grande do Sul. Eu moro hoje. E aqui com vocês. Porque eu amo o que eu faço. Eu faço isso com amor. Se quero ou não comprar o curso, a decisão é de você. Mas coloque energia. Coloque entusiasmo. Coloque vibração. Vai. Talvez muitas pessoas vão puxar você para trás. Talvez muitas pessoas vão dizer não, deixa de ser boba. Para que contar para as pessoas? Mas as pessoas não têm mais tempo. A ansiedade, a pressão para ações rápidas. Para. E aí, deixa eu te perguntar. Você consegue dormir com o celular desligado? Você consegue jantar sem ouvir o Jornal Nacional? Ou da Band ou da Record? Você consegue ir na missa, no teu culto, deixar o celular em casa? Você consegue dirigir sem o celular? Cuidado. É impossível pensar grande sem uma disciplina emocional, espiritual, forte. é possível. Ou se acreditar em você. Porque se você não conseguir em você mesmo, se você não conseguir em você mesmo, que toda a vida começa de dentro para a frota, onde é que você vai buscar? Você já sabe, eu fiz uma live aqui, mas vou repetir. o universo vai te dar de retorno na mesma proporção da velocidade e da frequência vibracional que você manda para ele. Ao encaixe, o entrelaçamento de ondas ou o colapsar de ondas, eu vou fazer uma olhada a respeito disso, mas é muito tranquilo entender isso. Se você pensa doença, vai ter doença. Se você pensa que não merece um amor, não vai ter um amor. Se você pensa que é pobre, vai continuar pobre, porque eu pensava assim também. Mas, pense em você, seja egoísta, por favor. Seja egoísta. É o meu próximo, como a ti mesmo. Você, sinta-se gigante, cresça, claro, cresça, dói, tô com artrose, cinco bicos de papagaio, vai! É o que eu faço. de dentro pra fora. Pra buscar onde? De dentro pra fora. Eu sei o quanto é difícil. Eu passei por tudo isso. Eu passei pela riqueza, pobreza e agora pelo equilíbrio. Eu tinha duas opções, o suicídio e a volta por cima. as tuas probabilidades, as nossas probabilidades, elas são determinadas pelas crenças que nós temos. Solte! Ah, eu não consigo. Por que que você não consegue? Não é você. Pergunto pra você, qual é a pessoa que tá dentro de mim que não quer realizar isso? É a mãe? Olha, gente, é um assunto muito profundo, fica pra outro dia. É a mãe que não tá me deixando? É o pai que não tá me deixando? Ou é a professora primária que não tá me deixando? Deixe Deus de lá. Que ele só pode fazer por nós aquilo que a gente quiser através de nós. Deixa eu ver aqui página 23 que eu anotei, eu pesquisei pra nossa live. Olha só. O Yogananda diz o seguinte. Tá aí lá no YouTube, maravilhoso o vídeo dele. A sintonia com a vontade divina é o fator mais importante para atrair o sucesso. Claro, se tudo é energia. Acreditar em você, pronto. Eu falei acreditar, eu não falei imaginar. Eu não falei escreva ali o que você quer. Escreva dentro de você, viva dentro de você, Vibre dentro de você. Mas se você quer se aprofundar um pouco mais nisso, procure Horácio Frazón, maravilhoso, Hélio Couto, por aí afora. Mas é exatamente isso. Como é que eu vou vibrar? Vibre, é você. Se alimente. Crie uma disciplina. Um compromisso com você. Um sacrifício com você. Qual é o primeiro? Gente, vocês já perceberam o seguinte? Você vê um atleta profissional em qualquer modalidade. Um atleta profissional. Você vai olhar a história desse atleta, ele era um bebê. E qual foi o primeiro passo dele? Foi o primeiro passo. Depois foi o segundo. E ele foi acreditando. E ele foi no terceiro. E ele foi no quarto. E foi, e hoje é um profissional. É assim que a vida é feita. É assim que o sucesso é feito. Existem caminhos curtos? Existe. Eu não quero. Agora, quando você nega, quando você nega a sua convicção, quando você nega o valor que você tem, quando você nega a missão que você tem, quando você nega a grandiosidade da qual o pai te fez e espera de você, aí é complicado. Existe. Coloque ali para mim se está valendo, se está caindo a ficha. Você pode criticar, você pode dar sugestões, pode perguntar, a gente vai responder no final. Coloque para mim, por favor, para eu tomar um pouquinho de água de coca aqui. Já estou indo para a parte final, depois vamos para o exercício, para ver se está sendo legal. Está caindo a ficha para você? O Ricardo Silva disse que está legal. A Raquel disse que viver o jornal está em agonia constante. Está legal para você, assim, a minha maneira de trabalhar com você? A Gabriela disse que está ótimo. Como é que está para você? Obrigado, Elton. Elton, qual é a sua cidade, Elton? Não lembro de você, querido. Quem é a primeira vez que não escreveu, ainda coloca ali para mim depois. É exatamente isso. Abre o seu coração. Como eu te falei, esse é um cara que passou praticamente todas as dificuldades. Então, que a gente conhece um pouco o caminho, o difícil, o fácil e tal. O Márcio Porfírio. Márcio, qual é a sua cidade? Márcio, eu conheço a família Porfírio, lá de Siderópolis. Estou devorando as suas palavras. Obrigado. Entende? Então, a gente fala o que sai do coração. Aquilo que eu já vivi. Porque se você... Cuidado com pessoas que estão ensinando ali, decoraram livros e tudo mais, mas que... Vamos respeitar, mas cuidado. Então, indo para a parte final, porque a gente poderia ficar muito tempo aqui falando a respeito do assunto e tal, né? Mas, depois dessa carta que eu falei para você, não tem. A receita é... Eu sou eu e eu preciso voltar a acreditar. Se eu quero isso, eu tenho que ler uma hora por dia, eu tenho que estudar de madrugada, eu tenho que fazer curso, eu tenho que comprar curso. Eu não tenho grana agora, mas vou trabalhar de garçom no final de semana. Eu engraxei sapato, eu vendi torradinho, eu trabalhei de garçom. Depois que eu fui funcionário do Banco do Brasil, eu vendi tudo e daí? Eu fui vender de porta em porta, eu peguei jornal para procurar emprego, e aí? Então, eu sou abençoado? Sou abençoado, sim, porque eu mereci. Ai! Gente, presta atenção nessa frase, não é minha. Você nunca tem que negar o seu próprio eu para conseguir o que você quer. Nunca negue você, a tua honestidade, a tua verdade, a tua ousadia, o teu desejo, a tua espiritualidade. Nunca negue nisso. Seja você. E aí você vai viver. Essa é a realidade. Cada um de nós tem o seu caminho, a sua maneira, o seu jeitinho, o caminhar. Críticas, meu Deus, críticas, um monte de jeitinho. de tal, aquele cara não presta. Isso está cheio de gente ali, está cheio. Essa é a realidade. contribuindo no seu culto e contando todas e todas. Eu recebo uma crítica, eu digo, olha, muito obrigado, mas eu sei que não está em mim, ou às vezes uma sugestão, eu aceito, claro. Crítica é uma coisa, sugestão é outra. E se tiver, pode me mandar, por favor. Se ninguém se incomoda, eu vou continuar, o sinal do Face caiu, né? Se ninguém se incomoda no que você está fazendo, só um pouquinho. tentar trazer o Face de volta. Então, se ninguém se incomoda com o que você está fazendo, provavelmente você não está expressando plenamente, olha só. Então, sempre vai incomodar alguém, sempre, sempre. Como diz Albert Einstein, os grandes espíritos sempre incomodam violenta resistência da parte dos espíritos inferiores. Vamos lá, para terminar, ninguém, ninguém passa por esse mundo sem ser crucificado de um modo ou de outro em algum momento. É o preço do sucesso. Em algum momento, você vai ser crucificado. Se seguir teu coração, jamais vai fracassar. Jamais. O coração é a voz de Deus. E ele fala a você a respeito do seu valor e da força pessoal que você tem. Essa é a grande realidade. Para terminar, a página 28 do Yoga Ananda. Vamos ver o que ele diz aqui na página 28. As coisas que você precisa, olha que coisa maravilhosa. as coisas que você precisa na vida são aquelas que o ajudarão a alcançar seu objetivo mais importante. Atenção agora. As coisas que você deseja, mas não necessita, podem desviá-lo do objetivo. vou repetir a frase porque talvez caia a ficha para muita gente. As coisas de que você precisa na vida são aquelas que ajudarão a alcançar seu objetivo mais importante. As coisas que você deseja, mas não necessita, podem desviá-la do objetivo. objetivo. E aí? Então, pessoal, chegamos ao final do nosso tema, agora vou responder as perguntas. Lembrando que depois vou fazer um exercício com vocês, maravilhoso, como todos os finais de exercícios. Quem não assinou o meu canal no YouTube, assine o canal por gentileza, Antônio Bis. tem mais de 400 vídeos, dê um like lá, compartilhe os posts, pessoal, por favor. Vai começar a rodar amanhã a nossa chamada para a jornada de dia 26 ao dia 30 de novembro. São cinco especialistas gratuitamente. Me ajude a criar uma grande comunidade, um grande grupo nessa nossa jornada, ok? Se alguém quer conversar comigo a respeito do curso Sua Mente Tem Poder, entre em contato comigo, não paga nada 559-8424-8003 www.antoniobis.com.br Tá? Essas são sete módulos do meu curso, fantástico. Cada módulo tem a sua terapia, mas desde a programação, reprogramação, crenças limitantes, EFT, roponopono, a terapia do perdão, plano de vida, o projeto de vida, a parte da espiritualidade, etc, etc, técnicas de várias técnicas, ok? É um show. Toda a minha experiência nesse curso foi por R$29,70 por mês a R$297,00. Quem quiser, quer dizer, sem problema nenhum. Vamos lá, pessoal do... internet, a gente não tem a internet na mão, né? Pergunta do YouTube, por favor, vamos lá. A Vanessa diz que sim, o coração e a voz... Ela disse também que... recebe muito carinho. ...orientações, que dou, mas... grulo... Deixa eu chamar a Vanessa. Só que oferece ajuda para... ...manda e ajuda em silêncio, sem ela ouvir, mas ela sente, tá? Às vezes, a gente oferecer ajuda para uma pessoa que não quer complicar tudo, tá? Wellington, sou de Itatiba, São Paulo, é a primeira vez, já agradecendo por trazer muito conhecimento. Obrigado, Wellington. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Navega no meu site, www.todobis.com.br. Obrigado, Santana Potência. Vanessa disse que está ótimo. Flaviano, gratidão, irmão. Aqui em Portugal, um grande abraço. Não, Mastê. Cara, o ano que vem quer ir para Portugal, hein, Flaviano? Vamos conversar. Obrigado, querido. Márcio disse que é diário, já não sei qual é o estado. Tá, Márcio? O Leão disse que está tudo bem. Poços de Caldo, o Ricardo Silva. Márcio disse que está devorando as palavras. O Wellington, show. Tá. Ok. O Ricardo disse que não gosta muito de ver o jornal, só tem coisas negativas. Concordo com você. Fazemos escolha a todo momento. Todo mundo deveria entender um pouco mais a respeito da nossa mente. Entenda você, Wellington. Procure entender. Tá, e vista. Vista na tua mente. Tem uma pergunta aqui. Ok. Ok. A Cláudio, 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 Cláudio. A Cláudio, Cláudio, você está aí ainda, Cláudio? A Cláudio diz o seguinte. O que está errado? Quando comecei a agradecer pelas coisas, de repente, tudo começou a quebrar. O que estou fazendo de errado? Boa pergunta, né? Quando comecei a agradecer, teria que conversar com você, né? De que maneira que você está agradecendo? Qual a energia que está saindo do seu coração para agradecer as coisas, entendeu? Você não está saindo com ironia, com raiva, com desprezo. Teria que conversar com você para ver alguns detalhes que estejam ocorrendo, para saber por que está indo, por que está quebrando, né? Está quebrando, ou você se pergunta assim, o que eu tenho que aprender ainda mais por isso que está quebrando, tá? Mas podem entrar em contato comigo, tá bom, linda? A Rosângela disse que quer a unificação com Deus. Todo mundo quer, né, Rosângela? Vou olhar mais aqui. Então, Ricardo. O Ricardo colocou bem no início, assim, ó. Eu quero pensar grande, mas tenho um bloqueio de acreditar. Tá, Ricardo? Entra em contato comigo, não sei se ficou claro. Todos nós temos crenças limitantes, todos nós temos programações que vieram no nosso enxoval, que é preciso, sim, trabalhar isso, senão você vai ter dificuldade de gerenciamento emocional, ou até espiritual, para conseguir aquilo que você quer. É a escola da vida, mas você pode, com certeza, pensar grande e deixar o pequeno de lá. Opa, não é você, não sou eu. É difícil? É, mas é possível. Às vezes eu penso pequeno também, mas eu trabalho todos os dias para poder pensar grande, e aí o grande depende do que você é grande para você e grande para mim, e com Deus no coração, com certeza nós vamos conseguir. Ok? Resumo, quem quiser conversar comigo, está aqui. 559-8424-8003, amanhã até as 11 horas estou no telefone, depois vou com o Balneário, volto no domingo, e a partir da segunda-feira a gente está por aqui também, né? Ou entre no meu site, www.antoniobiz.com.br, inscreva-se na jornada que vai pular a partir de amanhã, assine o meu canal, dê um like, assiste os vídeos, e convido o pessoal, tá bom? Um minutinho para fazer o nosso exercício, final, por favor. O coração deseja me encontrar o amor O coração que diz não mais o amor O coração deseja me encontrar o amor O coração que diz não mais o amor que diz O coração que seja me encontrar o amor O coração O coração que seja o amor que seja o amor que seja o amor Ok. Eu não sei se eu deixei alguma pergunta aberta aqui, depois vocês pecem box que eu respondo para vocês, ok? Então, para quem está pela primeira vez e ainda não conhece o exercício, eu vou apresentar o meu tambor xamânico, né? Tá bom? Você está sentado em uma posição já confortável ou deitada Conceita-se na minha voz e no som do meu tambor Feche os seus olhos Feche os seus olhos Respire profundamente em quatro tempos Solte Mais uma vez Solte Mais uma vez Solte Relaxe a sola dos pés Vamos, Isabel Vamos, Prima Começamos agora Relaxe a sola dos pés Relaxe as pernas A barriga O tórax Os ombros Relaxe o couro cabeludo da testa Os músculos da face Sinta-se inteira Inteiro Traga a tua mente para aqui e agora Se conecte 100% em você Para que você fique mais conectada Mais tranquila Imagine-se numa escadaria de três degraus À medida que eu vou contando Você vai relaxando com mais profundidade Três O três significa que você é grande Existe uma grandiosidade dentro de você Uma semente grande que quer desabrochar Um gênio que quer desabrochar Você é um deusinho Dois Cuide desse deusinho Plante semente de amor Cuide para dar bons frutos Você é o jardineiro da tua mente Do teu jardim interno Um Deus te ama E ele te deu esse poder Zero Relaxe Sinta-se pleno Sinta-se inteira Sinta-se Você Repita essas palavras Eu me aceito Eu faço Eu quero Eu posso Minha mente tem poder Eu te amo Sinto muito Por favor Me perdoe Obrigado Inspire Repita Eu sou eu Eu sou grande Eu sou gigante interior Eu sou potência Eu sou energia Eu sou vibração Eu sou gênio Eu sou luz Eu sou luz Eu sou tudo Eu sou o próprio poder Eu sou o poder pessoal Eu sou aquilo que eu quero Aquilo que eu desejo Eu sou o próprio pai Eu sou o milagre da vida Eu sou o curandeiro da minha vida Eu sou o arquiteto da minha vida Eu sou a energia da minha vida Eu sou a luz da minha vida Eu sou a própria vida Porque eu sou o amor incondicional Eu sou a natureza A essência O brilho O tudo O sucesso Gratidão pela vida Gratidão pela família Gratidão por aquilo que eu sou Gratidão pela essência Gratidão pela gratidão Assumo um compromisso De colocar essa vida A serviço da minha vida Um comprometimento De uma alimentação diária Espiritual Emocional Mental Para que esse gigante Desperte O poder mental Porque a minha mente Tem poder Inspire Sinta a paz Presta atenção no seu corpo maravilhoso Maravilhoso Todos os seus órgãos funcionam perfeitamente bem Tenha um final de semana maravilhoso Pratique Pratique Faça exercício Quem quiser Entre em contato comigo Inspire Sinta-se Junto com a sua criança interior Muita paz Muita paz Alegria E amor Um Dois Três Abrindo os olhos Abrindo Palmas pra nós Palmas Ninguém deu um coraçãozinho pra mim ali no Face Palmas pra nós Pessoal do Face Desculpe Porque a internet hoje Não colaborou Mas são os imprevistos da vida E nós precisamos trabalhar isso Então Edinei e Saline Obrigado pela presença Quem quiser conversar comigo 984-248-003 Assine meu canal Compartilhe Segunda-feira Segunda-feira tem mais Ok Gratidão Demais Faz sempre Então tá Ricardo Espero você ligar pra mim Entramos em contato Quem quiser Deixa o telefone também Que eu entre em contato Tchau Edinei Obrigado pela sua Segunda-feira Segunda-feira até mais Tá bom Luciano Maral Beijo Tchau Tchau O pessoal do YouTube Valeu 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 Ai ai Muito bom Hein Henrique Henrique Silva Segunda-feira Eu te espero Segunda-feira No mesmo No mesmo horário A gente vai estar Trabalhando Segunda, quarta e sexta Depois Procure lá Assinar meu canal Henrique Antônio Bis Valeu Cara Antônio Bis Bom final de semana Pra vocês Tá bom Tchau Tchau Valeu Vanessa Tamo junto Tá Me ajude Tchau 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 Tchau